Então, Jário, eu estou contando a vida em gigabytes mesmo. Quanto tempo durou uma festa, um namoro, uma viagem, uma vez, uma vez, uma vez. Você vai guardando as vidas em gigabytes. Você toma HD externo. A unidade acima do giga é o tera. Quantos tera tem que saber? Se fosse filmar 24 horas por dia. Você vai falar assim, né, no futuro. Quanto tempo eu vivi? Eu vivi 350 terabytes. Nossa, você é velho então, hein? Gastou HD, né? Gastou HD interno. Agora tem gente que é só gravar o que está na TV. Não precisa mais fazer nada. A imagem de você sentado olhando pra TV o tempo todo. Aí vai um terço de tera. Amei. Amei.